A Câmara pode concluir hoje a votação do projeto que afrouxa a lei de improbidade administrativa, traduzindo, torna mais difícil a punição de agentes públicos corruptos, por exemplo. E vai aprovar, né, Dora? Bom dia pra você. Bom dia, Megale, bom dia, Sheila, Carla, bom dia pra todo mundo. Pois é, vai aprovar. A gente já tinha falado isso semana passada, quando a Câmara, o Senado, voltou pra Câmara, que ia ser aprovado porque a proposta original é da Câmara. Agora, não é que torna mais difícil, Megale, eu diria que torna quase impossível, porque tem várias mudanças, mas a principal delas é aquela, inverte a lógica das coisas. Hoje, o agente público que cometeu o ilícito é passível de investigação e punição, só por ter cometido. Agora, é preciso que fique provado que ele teve a intenção, que foi, digamos assim, por querer. Claro que essa é uma avaliação absolutamente subjetiva, e que tem uma lógica de legislação em causa própria, evidentemente. pega a exceção, quer dizer, eventuais injustiças cometidas aqui e ali e coloca como regra geral. E eu vou te falar, e depois, os políticos não sabem por que que nas pesquisas, a última data folha, inclusive, o Congresso Nacional e os partidos aparecem como as instituições que mais desconfiança inspiram no cidadão brasileiro. Só lembrando, os senadores que estão aí na crista da onda votaram a favor desse projeto, do Aromar Aziz, por exemplo, que conduz a CPI da Covid. Flávio Bolsonaro, o do fim da mamata, da nova política. Muita gente que está aí nos holofotes e que arregimenta muito apoio e muitos admiradores votaram a favor desse troço aí, que aparentemente vai ser... Será nos enfiado goela abaixo, Dora. Privilegiando o interesse próprio, porque a improbidade administrativa, o que que é? Ilícitos de agentes públicos. Os políticos com mandato são agentes públicos, portanto, fizeram isso para se proteger disso, não há a menor dúvida. Dora, queria te ouvir sobre a fusão entre DEM e PSL. Está prevista para hoje uma convenção nacional conjunta, que deve selar essa fusão, no final das contas, deve se confirmar, já tem número do novo partido, já tem nome do novo partido. A gente só ainda vai precisar entender exatamente qual a linha ideológica, qual a linha programática e haverá aquelas figuras que certamente ficarão desconfortáveis, não é? E, de repente, não permanecerão no partido? Olha, Sheila, foi Sheila que falou. Sim, há isso, quer dizer, não dá para dimensionar ainda qual seria a perda desse partido, porque se fala, se a gente somar só um ou outro DEM ao PSL, dá 81 deputados, ele coloca o partido longe como a maior bancada da Câmara, hoje a maior tem 53, 52, ali PT e PSL ficam disputando. A linha ideológica, Sheila, eles não escondem de ninguém, é claramente uma linha de direita, não é nem centro-direita, é de direita, mas eles reivindicam o nome, digamos assim, o conceito de direita civilizada, tanto é que já vão avisando que não estão aliados ao presidente Jair Bolsonaro, nem agora no governo e muito menos na eleição. Essa fusão aí, ela tem tudo para mexer no cenário eleitoral, porque, embora muita gente saia, também tem gente que está sendo convidada a entrar, e gente importante, como o governador de Minas Gerais, o Zema, como o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está sendo disputado também pelo PSD, então isso aí vai mexer porque expulsa a gente, mas também abriga um outro contingente de pessoas atraídas por questões importantes que esse partido, porque quando ele aumenta, assim, aumenta a bancada, ele também tem mais direito a fundo eleitoral, tem mais direito a horário de televisão, né, no horário dito gratuito, então isso tudo serve de atrativo, é uma novidade, né, embora em PSL nem sejam novidades, mas essa junção e essa, quando assume, quer dizer, uma força de direita, coisa que até agora o mundo político tinha um pouco de vergonha de assumir, mas assume esse campo ideológico muito bem delineado, isso sim representa uma novidade, se é boa ou se é ruim, não vou fazer juízo de valor. Odora, pode descascar aqui a minha analogia, tá, se for o caso, mas parece ser um PMDB do século XXI com essa coisa conservadora, né, que essa nova era, essa nova era política trouxe pra gente, porque, assim, tem uma linha ideológica ok, de direita definida, mas a gente percebe que eles estão mais interessados no tamanho da bancada, é nesse dinheiro do fundo, não é isso não? É, é isso sim, é isso sim. Agora, esse é um interesse específico, concreto, que resulta de uma visão, na minha opinião, errada, de que o poder público precisa financiar partido, não acho nada disso, acho que num termo de financiar partido coisa nenhuma, são entidades de direito privado que deveriam se virar, como em vários países do mundo, então, resulta desse, digamos assim, defeito grave de origem. Agora, tem a comparação com o PMDB, é PMDB, porque é daquela época, né? É, PMDB, MDB, enfim, porque a gente tem várias coisas, o PMDB foi uma força importantíssima na redemocratização, depois se desviou, depois não teve campo ideológico nenhum, ficava ali só querendo participar do poder, sem precisar brigar e se apresentar à população pela conquista do poder, e ficava uma coisa meio amorfa. Eu tenho a impressão que esse PSA, vamos ver o que sai dessa convenção também, né? Tem uma linha mais definida. Agora, a gente imaginar que partidos, numa situação, num ambiente, em que o Estado se propõe a financiá-los e põe a sociedade, sem perguntar à sociedade, como investidora desses projetos, imaginar que eles não tenham o interesse, digamos, financeiro, esse tipo de interesse, é a gente se iludir. é claro que isso existe, mas por causa dessa absoluta, na minha opinião, né, distorção de achar que, sim, democracia custa caro, então várias coisas custam caro, no entanto, as pessoas, as entidades, as associações se viram para se financiar. Mas isso é outro assunto muito longo. Eu já estou fazendo... A sua opinião está corretíssima, Adora. Fundo eleitoral, vá lá. A gente tem que financiar a eleição, de alguma maneira, não precisava ser tanta grana, mas, ok, pelo menos tem uma justificativa. Fundo partidário? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma justificativa que pare em pé o cara meter a mão no bolso de qualquer brasileiro, de qualquer vertente ideológica, para financiar partido político que a gente não quer financiar. Que conversa é essa? Eles que conquistam os corações e mentes do brasileiro em vez de tungar o nosso bolso. Mas esse assunto para uma outra ocasião. Adora Kramer volta amanhã neste mesmo horário. Uma ótima quarta-feira para você, Dora. Tchau, gente. Até amanhã. Um beijo. Um beijo até.